Olá, pessoal! Aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da carteira de novembro e a nossa recomendação para dezembro. No cenário internacional, o Banco Central norte-americano manteve a taxa de juros inalterada em 5,5% ao ano pela segunda reunião seguida, o que ainda mostra uma maior cautela aqui com o mercado de trabalho que segue aquecido e com uma atividade econômica mais forte. Assim, é necessário que a taxa de juros permaneça nos patamares atuais. Na visão dos nossos economistas, essa decisão indica que o Banco Central americano concluiu o ciclo de aumento nas taxas de juros e agora deve manter os juros no patamar atual até o final do primeiro semestre de 2024. Passando agora para o Brasil, também seguimos apresentando números fortes no mercado de trabalho com uma criação de 190 mil empregos em outubro, acima das expectativas do mercado. Já sobre a atividade econômica, revisamos nosso cenário aqui para o PIB em 2023 com uma queda no crescimento de 3% para 2,7%, passando a incorporar os dados mais recentes da produção agrícola que indicaram uma produção abaixo do esperado. Em termos das contas públicas, as discussões acerca do cumprimento da meta para o próximo ano seguem acontecendo e a tendência aqui é que cada vez mais o governo se movimente em prol de reformas que elevem a capacidade aqui de arrecadação, como temos visto em relação ao projeto de lei de taxação aqui dos fundos offshore e exclusivos. E por fim, o nosso Banco Central aqui anunciou no começo do mês de novembro mais um corte de 0,5% na taxa Selic, saindo de 12,75% para 12,25% ao ano. Além disso, o cupom anunciou que deve realizar dois novos cortes da mesma magnitude nas reuniões de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o que, se confirmado, levaria a taxa de juros para 11,25% ao ano. Ou seja, o atual grande debate tem sido na definição do ritmo dos novos cortes a partir de janeiro de 2024, que ainda não está programado. Se, por um lado, a inflação tem caído nos últimos meses e demonstrado bons resultados, por outro lado, o Banco Central tem ponderado toda a incerteza da conjuntura externa, mais especificamente dos juros dos Estados Unidos, além da necessidade de consolidação das contas fiscais aqui no Brasil, que mencionamos anteriormente. Diante desse cenário, nossa carteira recomendada apresentou uma alta aqui de 1,3% em novembro, ao passo que o IFIX registrou uma alta de 0,7%. No ano, nossa carteira apresenta alta de 14% contra 11% de alta do IFIX. Falando especificamente dos segmentos, esse mês o IFIX foi impulsionado pelos setores de lajes corporativas, que subiu 2,5%, e shopping centers subiu 1,5%. Inclusive, no ano, o segmento de shopping centers é o que mais sobe, com retorno aqui de 25% e bem acima do IFIX. Esse ótimo resultado vem da melhoria dos indicadores operacionais ao longo de 2023, com crescimento de vendas dos lojistas e lucro operacional dos shoppings na ponta final. Olhando para frente, entendemos que os fundos imobiliários devem seguir se beneficiando da queda da taxa Selic, o que deve estimular os investidores a retomar suas alocações aqui em renda variável, e mais especificamente em produtos que são bons pagadores de rendimentos, assim como os fundos imobiliários. Sobre as alterações aqui na carteira recomendada, realizamos um movimento de elevar o percentual alocado em fundos com maior liquidez e menor volatilidade. Uma troca que vale a pena a gente comentar aqui é a saída integral do fundo de recebíveis HGCR11, que cumpriu muito bem a sua estratégia de renda na carteira recomendada. Desde que a gente incluiu aqui o ativo na nossa carteira em julho de 2022, o fundo entregou aqui um retorno de 16,5% acima da variação do IFIX no mesmo período de 14,4%. Assim, estamos realizando o ganho obtido na operação e buscando alternativas que apresentem maior desconto. Assumindo todas as mudanças no mês, aumentamos nossa participação em fundos de fundos de 3% para 4%, ao passo que diminuímos nossa posição em agronegócio e lajes corporativas em 0,5% cada um. Nossa carteira recomendada agora possui um livre-in-ealed líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10,2% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 7%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Todo o racional de troca dos fundos pode ser acessado em nosso relatório no site do BTG Pactual. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. Um grande abraço e até o mês que vem.